Estamos no bairro do Guamá, periferia de Belém. Este é um centro de referência em assistência social desativado. Aqui no chão estão fotos, cópias de documentos como RG, CPF, certidão de nascimento. Cadastros preenchidos entre os anos de 2010 e 2011. No meio da rua, um estelionatário pega isso aí e vai fazer tudo com esses documentos. Os centros de referência em assistência social são responsáveis pela organização e oferta de diversos serviços direcionados à população de baixa renda. A partir de cadastros como o de Renata, instituições como a FUNPAPA têm acesso a informações nas áreas de vulnerabilidade e risco social. São dados preciosos que no bairro do Guamá foram parar no lixo. Renata foi uma das adolescentes que se inscreveu no ProJovem, programa oferecido pela prefeitura. O jornalismo do SBT Pará chegou até o endereço da casa de Renata. Bom dia. É aqui que mora a Renata? É aqui que mora. Renata Suellen, filha de Souza? É a minha filha. Fomos recebidos pela dona Raimunda, avó da Renata. Na ficha, a aposentada aparece como a responsável pela neta, que em 2010 tinha apenas 16 anos. Hoje, a idosa se surpreende. Soube por meio de nossa reportagem que cópias dos documentos dela foram encontradas no lixo. Eu fico triste, né? Porque de repente alguém pega meus documentos e ela vai dar uma besteira com o meu dinheiro, minha aposentadoria. Para a família pobre, o ProJovem era uma das esperanças de um futuro melhor. Porque ela queria tirar o resto do lixo do dela, porque ela tinha parado de estudar e tinha responsável com uma corra dessa. Porque a pessoa que tem responsabilidade não vai fazer uma corra dessa com um documento de ninguém. O lixo também foi o destino de centenas de livros em Castanhal, Nordeste do Pará. Imagens registradas pela própria população mostram o momento em que o material é despejado em um container. Alguns exemplares ainda estão lacrados. O país que provoca no mínimo indignação em um país, onde a taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais já chegou a 8,3%. O livro desse com os filhos da gente sai caríssimo, entendeu? Enquanto que a gente batalha para comprar um livro desse para nossos filhos, entendeu? A educação, a escola está rindo a nossa cara. Então eu queria que fosse tomar uma providência. País de contrastes. Aqui, educação e projetos sociais deveriam ter um lugar bem diferente, capaz de transformar realidades e histórias de vida.